Um ano após a tentativa de golpe de 8 de janeiro, invasão aí no Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de 66 pessoas das mais de 2 mil pessoas detidas por causa deste ato, da invasão aí, destruição do Palácio do Planalto. O Joca Maluli ao vivo tem as informações pra gente, inclusive tem gente aqui da nossa região que ainda está presa, né Joca? Bom dia! O primeiro impacto interior, exatamente, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, exatamente um ano após aquelas cenas tristes que nós presenciamos em todo o país que aconteceram em Brasília, ali na Esplanada dos Três Poderes. Relembrando que toda aquela movimentação, aqueles atos antidemocráticos, como algumas pessoas chamam, ou também de atos golpistas, ela foi a ponta ali do iceberg, foi a ponta de um processo que começou logo após as eleições, quando o então presidente, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições e o grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguma parte dos apoiadores da base eleitoral do Bolsonaro, não aceitava os resultados das eleições. A gente viu ali vários acampamentos nos quartéis de todo o país e a movimentação do dia 8 de janeiro de pessoas expressando, mas de forma não democrática, a insatisfação com o sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema eleitoral reconhecido e respeitado no mundo inteiro. E aí foi aquela cena de destruição, tanto do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, que compreende as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o ponto principal de insatisfação dos brasileiros naquele momento, daquelas pessoas, na verdade, daquele grupo, era com relação às atitudes do Supremo Tribunal Federal, que foi o ponto mais destruído. A gente viu ali patrimônio público com valor inestimável sendo destruído, uma cena que realmente causou muita repercussão e imediata reação de todo o poder. Ali duas mil pessoas foram presas imediatamente, dessas duas mil, várias tiveram a sua liberdade sendo concedida gradativamente, hoje 66 delas ainda estão presas e elas estão respondendo por diversos crimes, Sandro. Crime, por exemplo, como associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, porque foi a ideia ali, né, fazer uma, desequilibrar os poderes do Brasil e deterioração do patrimônio tombado. Dessas duas mil pessoas, como você disse, 66 continuam presas, apenas oito já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. 33 delas estão ainda em processo de julgamento por estar de fato nos atos ali do dia 8 de janeiro e 25 seguem sendo investigadas e ainda estão sob dirigências da polícia para poder identificar qual foi a relação dessas pessoas com aqueles atos. Como você falou, a operação da Polícia Federal é permanente, a operação Lesa Pátria, ela está na 23ª etapa dela e durante algumas etapas, pessoas da nossa região foram presas, mas já foram libertadas. Algumas delas tiveram passaporte, inclusive, confiscado e bens bloqueados, Sandro. Ô, Joca, e as investigações já identificaram os financiadores desses atos? Olha, Sandro, é uma pergunta muito importante, porque além das pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, existem dois outros grupos que estão sendo foco e questionados, inclusive pela imprensa e pelas pessoas que querem justiça, né, digamos assim, daquele dia, que são os grupos de políticos, de pessoas que estavam de alguma forma ligadas com o incentivo daquele movimento e também os grandes financiadores, as pessoas que pagaram toda a movimentação, que pagaram a logística, que é uma logística cara de alguns estados distantes para essas pessoas irem até Brasília se manifestar, mas ainda não foram identificados os grandes financiadores. Hoje, inclusive, na data que se comemora, né, se comemora não porque não é uma comemoração, mas quando marca esse um ano do 8 de janeiro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a 23ª etapa da Operação Lesa Pátria, que está acontecendo nesse momento em 11 estados, inclusive Distrito Federal e o Estado de São Paulo, com 46 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva, justamente mirando os financiadores. Então, é uma operação que ainda está em curso e a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que está sendo, inclusive, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes nesse assunto, está de olho e está com foco para realmente identificar esses financiadores que ainda não foram todos identificados, Sandro. Ok, Joca, muito obrigado pelas suas informações.